Vai chegar essa merda É, sou eu mesmo Voltei, hein, tá maluco? Para aí, maluco Para de mandar um Detroit aí, maluco Daí é, maluco O maluco no pedaço, assim que ela me chama Você sem espaço pra nenhum vacilão, então não quero drama Da minha cota que eu vou embora, é assim que funciona Vigero com os falsos, então não mostro, o dólar cai na conta O maluco no pedaço, assim que ela me chama Sem espaço pra nenhum vacilão, então não quero drama Da minha cota que eu vou embora, é assim que funciona Vigero com os falsos, então não mostro, o dólar cai na conta Não fôdo com Tinder, mas com ela eu dei match Essas gramas no slick, eu importei tudo na web Essa mina não se cansa porque ela trampa no site Eu gastei todo o meu dinheiro nessa bet Sua guia me assustou, ela me lembrou o T-Leste Foda-se, eu não cumpri o T-Leste Esse mano contra mim tem mó conduta de moleque Foda-se, meus rival na escola eles fez proerte Moleque envolvido até umas horas Envolvido nas pernas dela, ela quer ser minha dona Para aí, mano A mina é mó safada Cola-se, se for tipo cadastro, se não falo, some Cola-se, se for de confiança, se não toma block Cola-se, se for de confiança, então pula na bala Caixa eletrônico, mais um riscador do mapa São cédulas em cima de cédulas Fiquei rico do nada É que essa vadia, ela parece sua prima Ela sempre olha pra mim quando eu tiro a camisa Eles sempre olham pra mim porque não tem referência Mas eu até entendo eles, porque nem todos que tem uma essência O maluco no pedaço O maluco no pedaço O maluco no pedaço, assim que ela me chama Ela deve tá chapando, mano Por que que ela me chama, hein? Toda vez essa mina filha dó O maluco no pedaço, assim que ela me chama Sem espaço pra nenhum vacilão, então não quero drama Dá minha cota que eu vou embora, é assim que funciona Vigiro com os falsos, então não mostro, o dólar cai na conta O maluco no pedaço, assim que ela me chama Sem espaço pra nenhum vacilão, então não quero drama Dá minha cota que eu vou embora, é assim que funciona Vigiro com os falsos, então não mostro, o dólar cai na conta Tchau, tchau